Mas o que nós temos que entender é que o universo autista, este mundo autista que nós tanto falamos, este mundo autista que nós tanto falamos, ele é desafiador. Mas nós estamos oferecendo para vocês, em todas as lives, em todas as redes sociais que nós nos apresentamos, alternativas pontuais. Não seriam nem alternativas, seriam dicas fundamentais, necessárias para mudar comportamento. As professoras perguntam, mas ele não presta atenção, ele não para na carteira, ele corre demais, ele derruba todas as coisas, ele fala muito, ele usa a repetição ecolálica para poder dar respostas. E assim a gente tem uma série de dúvidas dos professores. Assim como temos com pais. Então, quer dizer, nós estamos desafiando este mundo. Então, o mundo autista que nós falamos tanto nas nossas redes sociais é assim. Nós estamos entendendo este mundo. Não é eles entenderem o nosso mundo. Quando nós entendemos o mundo deles, fica muito mais fácil. Quando nós entendemos o que eles querem, fica mais fácil. Porque se nós não entendermos, cada dia, esta pessoa vai crescendo, tendo esse cérebro completamente alterado. Então, a gente está vendo muito isso, adultos, autistas, que se descobrem autistas, e eles falam que a intensidade desses problemas que aconteciam quando crianças são muito mais intensos. Então, vamos correr atrás de fazer com que este mundo autista fique mais simples. Ele é desafiador, mas nós precisamos saber como fazer. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti